O Cunha Lima, de 81 anos, ele foi indiciado no segundo inquérito por estupro de vulnerável contra duas crianças. A gente vai saber os detalhes agora com Sabrina Barbosa. Aqui na tela, Sabrina. Oi, Samuco. Vocês aí de casa que estão acompanhando a nossa programação. E olha, a Polícia Civil confirmou que o médico pediatra, doutor Fernando Cunha Lima, foi indiciado em seu segundo inquérito por estupro de vulnerável contra duas crianças, um menino e uma menina. Além dos menores, duas sobrinhas também do médico prestaram depoimento aqui na delegacia como declarantes, mas os crimes cometidos contra elas foi prescrito devido ao tempo de recolher todas as informações. O inquérito foi conduzido aqui pela Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Infância e Juventude, que é onde eu estou nesse exato momento, e já foi encaminhado, inclusive, à Justiça. A delegada, doutora Andréia Lima, que está à frente de toda a situação, afirmou que no primeiro inquérito, outras duas sobrinhas do médico também foram ouvidas nas mesmas condições. As investigações indicam que os abusos ocorreram, inclusive, no consultório do médico, doutor Fernando, que o Conselho Regional de Medicina deu a cassação do direito dele de exercer a medicina, ele não exerce mais. Teve essa punição também diante de todas as investigações e de quando o caso veio à tona. O médico esteve aqui na Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Infância e Juventude. Na última sexta-feira, não falou com a imprensa, mas o pouco que ele pronunciou, ele se defendeu, disse que tudo era mentira, que nega todas essas acusações. Inclusive, ele acusou as pessoas que estão à frente de tudo isso, ou seja, as vítimas, de estarem querendo dinheiro. Bom, ele agora vai responder perante a Justiça, diante de todos esses fatos, porque foi indiciado formalmente. Eu volto com vocês aos estúdios da TV Arapuã. Olha, nós vamos falar agora sobre as eleições municipais?